Boa tarde meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindos a nossa mesa aqui do Lar Doce Lar. Esse é um podcast que nós gravamos aqui todos os sábados, trazemos um convidado para nós falarmos algo sobre a Palavra de Deus e relevantes, assuntos relevantes aos nossos lares. Meu nome é Sinésio Ramos, falo da REACH, Assembly of God, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Hyannis. E hoje eu estou aqui com o nosso irmão André. Antes dele dar um alô aqui, o que vocês acham de uma pessoa que recebeu um diagnóstico ruim há 11 anos atrás, até mesmo que não estaria vivo? Olha, você tem tanto tempo de vida e hoje está sentado aqui na minha frente. Irmão André, dá um alô aí para o pessoal que está nos assistindo, irmão André. Verdade. Graças a Deus por isso. Amém. A gente serviu um Deus de milagre, né? É verdade. O interessante é você sempre escutar falar de milagre, mas quando você vive o milagre... Aí é diferente, né? É um marco. É verdade. É um marco na vida da gente, né? Com certeza. Na minha vida foi um marco que eu olho para trás e eu falo assim, o André até ali e o André depois daquela situação, né? Pois é. Então eu te convido aí, ó, pega a sua xícara aí de café, de água, de suco, senta conosco. Nós vamos falar um pouco sobre estes e outros assuntos também. Eu quero te pedir para você dar um share aí, um compartilhar, uma curtida, nos ajudar na divulgação deste vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, você que está conosco também no Facebook aqui, que Deus te abençoe. Já tem várias pessoas aqui interagindo com o nosso chat aqui. Deus continue te abençoando. Pois é, irmão André, como é que foi então essa situação de um diagnóstico de vida? Tudo começou com um check-up bem simples, né? Eu fui no primary care fazer um exame físico, no caso, para ele checar tudo. E eu lembro até hoje, era um doutor aqui em Armut, já um senhor de idade, 70 anos ou mais já. E ele começou a checar eu todinho e tal, e faz isso e faz aquilo. E aí ele foi e ele viu um caroço no meu armpit, aqui no meu sovaco, né? Aí ele falou assim, e esse caroço? Eu falei assim, e eu já tinha, toda vez que eu tomava banho eu notava aquele caroço, mas nunca passava pela minha mente o que podia ser, né? Sim. E ele falou assim, e esse caroço? Eu falei assim, ó, esse caroço já tem bastante tempo que tá aí, já e tal. Meu amigo já conhecido. Já, mas não me atrapalha em nada, não. Ele falou assim, é, mas esse caroço vai ter que sair daí. Eu falei assim, não, mas tá tudo ok. E eu querendo fugir dele, né? Nunca. Já virei amigo. É, eu nunca tinha passado por cirurgia, por nada, eu falei assim, não, eu não, tá tranquilo. Ele não me, ele falou assim, não, mas não é uma questão do teu querer, é uma questão de eu como médico, eu tenho que tirar isso daí daí. Aí ele foi e marcou a cirurgia pra aquela mesma semana, e aquilo pra mim foi um choque. Nossa, claro. Porque até aí eu não sabia o que ele tava pensando e não sabia nada, né? Eu falei assim, meu Deus, vamos lá, né? Aí foi, e anestesia geral, tirou o caroço, mandou pro laboratório, e a gente ficou esperando o resultado, né? Quando o resultado veio, eu fiquei super feliz. Ele falou assim, ah não, só era, era mesmo uma carne que tinha aí, alguma coisa que tava aí, mas você não tem nada não. Tá tudo ok, o laboratório veio ok. E voltei a trabalhar normal, depois de seis meses, o caroço voltou no mesmo lugar e com o mesmo tamanho. Aí passei de novo por ele, ele falou assim, não, nós aí temos que tirar de novo. Aí foi, tirou, tirou o caroço, mandou pro laboratório. Eu lembro até hoje, interessante, que as coisas que choca a gente, a vida da gente, a gente lembra onde a gente tava, o lugar que a gente tava, né? Eu lembro que eu tava trabalhando lá em Falma, tava tirando um papel de parede, e aí a ligação do doutor eu atendi. Atendi, ele falou assim, ele falou assim, André, voltou o resultado, né? E os doutores, normalmente eles não alisam muito você, o que eles têm pra falar, eles vão e falam. São diretos, né? Ele falou assim, ó, o resultado voltou, o que você tem chama melanoma, é o melanoma cancer, e a gente vai precisar tratar disso daí e tal, tal, tal. E eu tive a conversa com ele, assim que eu desliguei ali dele, eu já fui procurar o que era, procurar saber o que era esse melanoma, né? Porque ele nem falou que era cancer, não falou nada. Eu coloquei melanoma, fui procurar saber, e o melanoma, ele é conhecido como um silent killer, né? Nossa. Ele não dá sintoma nenhum na pessoa, ele é um câncer de pele. É, deixa eu só fazer, porque o pessoal do Brasil tá assistindo, o silent killer é um assassino silencioso, né? Isso, isso. É porque se vocês tiverem, é porque o Cisataque tem muito tempo, né? Vai fazer 23 anos, é. E a gente acostuma com o inglês, e quando a gente tá conversando, eu entendo ele muito bem, porque às vezes ele também usa várias palavras, a gente usa, né? Isso é normal, até eu tô aqui, tem 5 anos, a gente usa. Sem querer, né? Sem querer, exatamente. Por mais que a gente se esforce e... Exatamente. Então, às vezes a gente mistura um pouco do inglês com o português, mas eu tô atento exatamente pra isso. Não é defeito, não é nada. É um costume mesmo. Me ajuda aí, Sinésio. Pode. Então, aí ele... Eu procurei saber o que era o melanoma, é o câncer de pele e tal, tal, tal. De pele? É, de pele. Mas só que ele é de pele e ele, enquanto ele tá, não tá, não foi detectado no corpo da pessoa, ele vai indo pros órgãos e ele vai... Tá todo mundo, tá tudo bem, né? A pessoa não sabe que tem aquilo. Sim. Ele vai indo pros órgãos e vai contaminando os órgãos, até que ele chega no cérebro. Chegou no cérebro, aí ele dá morte cerebral. Ah, sim. A pessoa vem a falecer disso, né? Por isso que ele é silencioso. Aham. Então, recebeu a ligação, falou que aí você pesquisou e falou assim, é o negócio então não é muito amigo, né? Ali mesmo eu já ajoelhei, né? Eu tava sozinho na casa, que a mulher tinha saído trabalhar, eu não sei. E eu ajoelhei ali e ali eu já chorei, sabe? Falei, Senhor, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, cinco anos, eu tenho minha filhinha de um ano, né? Eu não... A minha vida pertence a Ti. Eu não... Eu não quero deixar agora uma esposa e deixar duas crianças sem pai, né? Tá aí a minha vida nas Tuas mãos, faz de mim a Tua vontade. O que o Senhor fizer pra mim tá bem feito, mas se puder me dar a chance de ver as minhas crianças crescerem, né? Eu vou ficar muito agradecido. E voltamos ali no médico, ele foi e marcou uma consulta de novo. Chegou lá, ele foi e colocou tudo, né? Ó, é isso, é isso, é isso que você tem e tal. Mas só que nesse meio termo, a minha família no Brasil já tava todo mundo orando, né? Pedindo a Deus por um milagre. A igreja nossa aqui também orando, os irmãos, né? Pedindo a Deus pra intervir no assunto. Porque quando você tem um câncer que você tá ruim, ruim, ruim e tal, parece que é... Mas quando você tem um câncer que você olha pra mim e fala assim, ô André, é saudável, o cara sobe em escada o dia inteiro pra pintar a casa, não tem nada não. Mas só que quando você vai na presença do doutor, o cara que estudou praquilo ali, e ele fala assim pra você, ó, olhando, você tem aí um ano de vida. Meu Deus. Que foi isso que aconteceu, né? E isso nos dá a noção, André, de que nós não valemos nada, né? Nada. A gente, às vezes, às vezes a gente fala, né, com as... Você vê pessoas falando assim, você não sabe com quem você tá falando, né? Você acha que eu sou quem? É. Não é isso? E, na verdade... Nós não é nada. Nada, nada. É, nós somos simplesmente... A própria Bíblia diz que nós não podemos, né, calcular o nosso próximo minuto. É verdade. É, eu não posso fazer nada amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Verdade. Não sei. Uma flor bonita que ela vai murchando, né? Sim. E não há o que fazer. É, não há o que fazer. Não há o que fazer. Quantas pessoas inteligentíssimas, importantes, cheias de dinheiro. Verdade. Simplesmente morreram. Morreram. Simplesmente, sem explicação. É. Vou te dar um exemplo. Ayrton Senna. Aham. Campeão. Aham. Ganhou vários prêmios. Aquela coisa toda. Quem diria? Quem diria? Quem diria que iria partir, saudável, novo, futuro todo pela frente. Verdade. É, 1994, dia 1º de maio, né? Eu lembro exatamente onde eu estava. O meu cunhado estava tentando vender um Corsair 2 que ele tinha. E eu estava com ele na feira do Iambi, lá em São Paulo. E uma televisãozinha daquela pequena que coloca no carro, né? Sim. Estava essa televisãozinha e tinha uns 30 homens em volta assistindo a corrida. Eu estava lá. Eu era menino, mas estava lá junto com esse meu cunhado. Pois é. Lembro disso. E isso nos faz exatamente pensar sobre isso. Porque nossa vida, por mais que a gente cuide, por mais... Ela está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E é por isso que a gente precisa ter a segurança da salvação em Jesus Cristo. É. Porque é a nossa esperança. Aham. Aham. Não é? Então, assim, está tudo ruim. É. Mas eu tenho Jesus e isso é o que importa. É. Isso é o que importa. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico assim, eu tenho estudado muito, lido a respeito e eu tenho muito sobre o Sermão do Monte de Jesus, considerado Sermão do Monte de Mateus 5, 6 e 7. Aham. E Jesus inicia o Sermão do Monte falando assim, ó, feliz é, bem-aventurado, aquele. Feliz é aquele. É. E aí, nessas bem-aventuranças, a gente não vê assim, bem-aventurado é aquele que goza de boa saúde. Bem-aventurado é aquele que tem uma conta no banco recheada de dinheiro. Não, ele já inicia assim, ó. Bem-aventurado os pobres. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os que choram. É. Né? Mas aí, a certeza desses é que, pra eles serem bem-aventurados, eles sabem quem eles têm crido. É. Não é? Verdade. Eu vi uma pessoa falar outro dia que Jesus, Deus, ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunho. Isso a gente trazer pra nós, é exatamente isso que nós precisamos ser. É verdade. Porque a nossa condição, a bem-aventurança, ou ser feliz, ou a felicidade que Deus nos proporciona, ela não está relacionada ao estado de vida que nós temos. É. Ela está relacionada àquilo que nós somos e àquilo que nós possuímos dentro de nós. É. Não é? É verdade. Então, quando você ajoelhou ali no chão e orou e falou com o Senhor assim, Senhor, está aqui minha vida. É. Eu sei que pertence a Ti. É. Mas eu gostaria... É claro que nós vamos expressar nosso desejo. É verdade. Mas antes de tudo, nós reconhecemos que está tudo nas mãos de Deus. Aham. Né? E não cabe, digamos assim, eu reclamar, né? Concorda comigo? Com certeza. Porque tem pessoas que falam assim, se Deus existe, por que a criança morre? Se Deus existe, por que que isso? Não é isso. É. Não está relacionado com isso. Não está, porque o Jesus que a gente acredita e que a gente segue ele, a gente não vê nenhum dos... A gente vê João, né? Que morreu de uma morte tranquila. Mais tranquila. Mas os outros, a gente não foi prometido pra gente... Não, o próprio Jesus falou assim, ó, vocês vão ter aflições. É verdade. Vocês vão ter aflições. É verdade. Vocês não vão... Vocês vão ter aflições. É. E é isso que a gente precisa entender. É. O evangelho é muito profundo. A gente, pra gente chegar num... No estado espiritual, né? Igual eu já tive com pessoas em situação terminal de câncer, né? E você olhar pra pessoa, a pessoa fala assim, eu tô aguardando. Ele falou que vai vir me buscar. Ele já tá vindo me buscar. É. Eu tô aguardando ele. Eu já ouço os anjos ao meu redor. Olha só. Vim me buscar. Verdade. O Senhor está pra vir me buscar. Verdade. Em contrapartida, tem outras pessoas que não têm Deus e estão desesperadas nesse momento e até amaldiçoando a Deus. Aham. Blasfemando contra Deus. Interessante que o meu pai... Meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Sim. E isso que você tá falando aconteceu dentro da minha casa. E eu vi isso acontecendo. O meu pai, nas horas terminal dele, no dia que ele faleceu, ele começou a ver irmãos da igreja, que era amigo dele, que já tava com o Senhor há muito tempo, já. Falando de tal, passou aqui perto de mim agora. E a gente ficou assim, até sem entender, né? Tá delirando. Aham. Meu pai nunca pediu nada pra gente. Nunca, nunca, nunca. Tinha uma coxa cor de ouro perto dele. Ele falou assim, que cor linda que é essa. Eu quero uma camisa igual essa. E, infelizmente, assim, meu pai veio a falecer naquele dia. A gente comprou a camisa que ele queria e enterrou ele com aquela camisa, né? Mas é interessante isso daí que você falou, porque ele já começou a ver as coisas do céu antes de estar lá. Sim. E é verdade. É. E é verdade. Porque você vê, uma situação, uma notícia ruim, ela nos abala. Qualquer que seja. Principalmente na saúde. Um médico, um técnico, virar pra você e falar que você tem um ano de vida? É. Não é verdade? É. Virar pra você e isso eu fico, sabe o que eu fico pensando? Todos nós vamos ter o nosso momento de passar pra eternidade. Aham. Né? É. A gente só não sabe a data. A gente sabe que vai acontecer. Que o nosso número vai ser chamado um dia. Sim, vai ser chamado. Isso é todos. Aham. Nós, quem tá nos assistindo, todos nós vamos ser chamados. É. Agora, por que que eu fico desesperado só quando eu fico sabendo da data? É. Né? Porque tem pessoas que tão bem, simplesmente vão sem aviso prévio, sem nada. Verdade. Não é? Verdade. E aí, vem o pensamento, principalmente na minha cabeça. E aí? E aí? É. Eu não sei a data que é, mas vai acontecer. É. É uma coisa que está iminente a acontecer. Aham. Mas será que eu tô preparado pra me enxergar nessa data? É isso que o evangelho nos traz, essa segurança. É. Pra nós vivermos em paz. É essa paz que Jesus nos fala. Ele fala assim, olha, eu vos dou a minha paz. É. Não a que o mundo a dar, porque a que o mundo dá é uma falsa segurança. É. É uma falsa paz. Tanto é que nem no mundo nós não temos paz. É. É. Ano passado, tava todo mundo de boa aí. Nós passamos o Natal junto, lá na casa, inclusive, do senhor. Aham. Né? Todo mundo reunido, aquela festa muito bonita. Verdade. Não é? É. Acabou. Acabou. De lá pra casa, reunião tem sido bem pouca e com máscara, né? E restritas. É. Totalmente restritas. É. E aí? É ou não é? É. Então, assim, é uma paz que está entre aspas. Não, mas a paz que Jesus dá é o quê? É você, em meio às situações... Você ter paz. Você ter paz. É. E eu... Rapaz, isso que você tá falando, eu lembro que toda noite a gente começou a orar, né? Quando eu tava passando por isso, ajoelhava eu, a Viviane e as crianças. E a Rachel mesmo, ela tava começando a falar as palavrinhas dela, né? Não tinha nada. A única coisa que... Ela colocava as mãozinhas pequenininhas. Colocava as duas mãozinhas, assim, juntas e só ficava assim, Jesus, 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 Jesus. E eu olho pra trás e eu vejo como que Deus honrou aquelas orações, né? Porque eu tinha paz. Rapaz, pensa num homem que até ali nunca olhou pra natureza, nunca olhou pra passarinho, nunca olhou pras cores que Deus fez. Eu lembro que eu tinha uma rede que eu tinha trazido do Brasil, eu fui e coloquei um gancho em cada árvore lá no fundo do quintal de casa e eu colocava essa rede lá e ficava lá deitado e refletindo e passando por esse problema, né? E eu falava assim, mas Deus é maravilhoso. Tudo que eu olhava, eu via Deus, quando eu tava passando por essa situação. Mas até ali era uma história totalmente diferente. Nascido e crescido dentro da igreja, né? Ensinado os caminhos do Senhor. E muitas das vezes você não tá... Você até fala que você tem certeza da tua salvação, mas muitas das vezes as suas atitudes não vai junto com o que você fala e com o que você prega, né? E é verdade. E foi desse jeito. Passou um certo tempo, voltei no médico e tava tendo esse acompanhamento, né? E o médico foi e falou assim, ok, a gente vai ter que fazer um CAT scan em você. Um CAT scan é uma máquina, né? Eles enfiam você dentro dessa máquina. É, tomografia computadorizada. Isso, deixa você lá um tempo pra saber qual as partes do meu corpo que tava afetado. Perfeita. Isso. Isso depois da segunda cirurgia, né? Depois que tinha constatado no lab que eu tinha o melanoma, aquela carne que eles tinham tirado do meu caroço, aquilo ali tava contaminado. Então, como era uma glândula, eles... A tendência daquilo tudo era passar e ir pro resto do corpo. Esparramar do corpo. Isso. E eles também tiraram uma glândula do meu abdômen na época, né? Que é por onde filtra. Depois que eu fiquei... Até ali eu não sabia de nada, mas qualquer gripe, qualquer enfermidade que a gente tem, essas glândulas filtra e fica parado ali, no caso, né? Ah, tá. Então, eles tinham medo que tinha espalhado já pelo meu corpo todo. Então, eles foram e pediam pra mim fazer esse CAT scan. Agendaram pra mim fazer. E isso a gente já tava orando bastante, já. Quando o resultado desse exame veio, o doutor me chamou, o doutor aqui no Cape Cod Hospital, né? O oncologista. Ele foi e falou assim, Dr. Love o nome dele. Ele falou assim, André, eu não sei o que falar pra você. Porque você tem, tá aqui a prova de que você tem, mas no CAT scan não tá mostrando que você tem. A partir dali, daquele dia, eu entendi a mensagem. Sim. E eu comecei pra esses doutores, enfermeiro, doutor, pra todos eles, falar de Jesus. Falar do Jesus que faz milagre. Sim, sim. Né? E comecei a declarar que, em nome de Jesus, eu não tinha nada. E esse doutor, ele sempre falava assim, a fé ajuda. A fé ajuda. Aí, e graças a Deus, a paz. Aí ele foi e falou assim, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou te encaminhar pra Boston, pra uma segunda opinião. Você vai ver um doutor lá que faz 35 anos que ele só mexe com isso. Só com o câncer de melanoma. Especialista. Especialista. Na Universidade de Boston. E marcou, eu fui lá pra ver esse homem. E chegou lá, esse homem queria me dar, fazer tratamento. Em mim, de qualquer jeito. Eu falei assim, ô doutor, eu tenho um exame aí que prova que eu não tenho mais nada. Não, e tal, e tal, e tal. E queria porque, insistindo que eu fizesse tratamento de câncer, né? Que tem muita, nessa área onde que o câncer apareceu em você, tem muita coisa nova que tá saindo. E tal, porque ele foi e repetiu esse de lá de Boston, que eu tinha um prazo curto de vida. Perguntou das minhas crianças, eu falei a idade deles. Ele falou assim, se você pode ter mais seis, oito meses junto com ele, você não quer esses seis, oito meses? Eu falei assim, quero. Mas Jesus me curou. E eu comecei a declarar pra eles. Por mais que eles não gostam de escutar... Mas ele falava que você tinha só... Só tinha mais de seis a oito meses. Esse de Boston falou de seis a oito meses de vida. E o daqui de Haynes falou que eu tinha aí um ano de vida. O de Boston, ele falou assim, imagina a tua vida como um copo de água, cheio até o meio. Você pode olhar ele e entender ele do jeito que você... Quiser, meio cheio, meio vazio. Isso. Aí eu tive essa visita com esse doutor lá. Ele foi... Ele ordenou um outro, um segundo exame. Só que esse exame eles injetaram, eles me deram dois litros de um magnésio. A gente não sabe, eu não sei o nome daquilo, mas um negócio muito doce pra mim beber. E eles injetaram um negócio na minha veia e colocaram eu num lugar fechado. Ninguém não podia ficar lá, acho que por causa de radioatividade, essas coisas, né? E ali, aquele produto ia circular no meu corpo e ia mostrar as partes que estavam infetadas. E fizeram um segundo CAT scan lá. Sim. Passou o tempo, tudo, eu vim pra casa e eu vim pra casa muito triste aquele dia, porque eu fui lá com as minhas esperanças muito altas, porque eu já tinha um exame provando que eu não tinha nada. Sim. Chegou lá, ele me colocou pra baixo e eu voltei chorando no caminho. Eu voltei chorando no caminho e eu cheguei em casa e falei pra Viviane, se eles pedirem pra mim voltar lá de novo, você vai ter que ir junto comigo, porque se eu não conseguir dirigir na hora de voltar, você dirige, né? Aí eles marcaram pra mim voltar lá e a Viviane foi junto comigo. Chegou lá, esse doutor, ele ficou, eu e a Viviane sentado de frente pra ele, ele ficou uns 30 minutos de frente pro computador e não falava nada pra gente. Nossa. E nós ali esperando ele, né? Tortura, hein? É. E ele mexeu, 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 mexeu. Ele falou assim pra mim, ele falou assim, eu voltei de Boston, eu voltei de Chicago, eu tive uma palestra lá com mais ou menos 300 doutor só da área de melanoma cancer e o teu assunto foi discutido lá, nessa palestra, porque até hoje eu nunca vi isso. Eu tenho dois CATScan, o daqui do Cape, né? Sim. E mais o que eles tinham feito lá. Eu tenho dois CATScan aqui que prova que você não tem nada no teu corpo. Aí eu falei pra ele, glória a Deus, glória a Deus por isso. O Jesus que eu sirvo, ele cura. E aí eu... Você fica muito feliz numa situação dessa, né? Glorifiquei a Deus ali na presença dele e ele é fé, ajuda, fé, ajuda e tal. Eu falei assim, eu falei assim, doutor, todos nós temos que passar por alguma situação na vida. Por mais que você não acredita, se um dia você passar por uma situação que tudo que você estudou não tiver resposta pra você, você lembra dessa conversa que nós estamos tendo hoje? Na onde que você estiver, você pede pra Jesus que ele é a resposta. Glória a Deus. E falei de Jesus ali pra ele naquela situação, né? Mas ele falou assim, você tá entendendo direitinho o que eu tô te falando, não tá? Eu falei assim, eu tô. E ele falou assim, você, você é mais saudável do que eu, o doutor falando isso, e do que a tua esposa. Porque eu não tenho nenhum CAT scan, eu não sei o que que tem no meu corpo. Aí ele foi e perguntou pra Viviane, você já fez CAT scan? A Viviane, não. Ela também não sabe o que que tem no corpo dela, mas você tem dois que provam que você não tem mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Depois disso, eu comecei a passar por um acompanhamento, né, pelo oncologista. Todo mês eu tinha que ir, ele examinava eu. Foi passando o tempo, foi passando os anos, eles aumentaram de três em três meses. Ah, tá. Depois de seis em seis meses. Depois uma vez por ano. E agora já tem mais de três anos que eu não volto pra ver ele mais, né? Isso me traz, essa experiência que o irmão passou, me traz pensar que Deus, ele não muda. Somos nós que mudamos. Deus, os milagres que Deus faz e as orações que Deus ouve, ele ainda ouve. Ele ainda faz. É. É nós que mudamos. É. Não é verdade? É verdade. Porque tem pessoas que falam, não existe mais isso, não existe mais aquilo. Aham. Mas quando você tá diante de um técnico, uma pessoa que estudou anos, como o senhor falou, a pessoa chegou de Chicago discutindo o assunto. Aham. Conversando sobre o assunto. É. E fica espantado com o resultado. É. Ainda fala que a fé ajuda. Não é? É. Acho que se fosse eu, né? Porque quando você é especialista em algo, você sabe como que aquilo ali vai acontecer. É. O meu trabalho é com pintura. Aham. Se você chegar numa parede e olhar e ela estiver mais ou menos, você for lá chegar perto dela, você sabe se a pintura vai, se não vai, se precisa de lixo, se precisa remover. Verdade. É, trocar aquele pedaço. É ou não é? Verdade. O especialista, ele vai falar isso. É. Agora você chega perto de um negócio que está todo estragado. É. Aí na hora que você começa a remover, você fala assim, não, mas aqui está tudo bonito. É. Está tudo limpo. Aham. Não tem uma explicação. Aham. Né? A parte técnica, ela fica de lado. E aí só entra mesmo um milagre. Um milagre. Só um milagre. Não tem outra coisa. E o interessante, irmão Sinésio, é a maneira que Deus usa a gente. É só a gente dar lugar. Porque depois disso, eu não tenho, nunca tive vergonha e problema nenhum, tirando de quando era criança, vamos ser realistas, às vezes na escola, você tem vergonha de que as pessoas saibam que você é um cristão, né? Sim. Eu passei por isso. Quando eu era criança, criança de tudo. Até pelas limitações que a gente tinha, né? Aham. Porque ser um cristão também não era aquela coisa. Verdade. É verdade. Você tinha várias limitações. Verdade. Então, mas nunca... Depois disso, por onde eu tenho passado, cliente meu, independente se depois de escutar o que Deus fez na minha vida, a pessoa vai gostar, porque você nunca sabe pra quem que você tá falando. Principalmente na região que nós moramos aqui, não é uma região igual o sul dos Estados Unidos, que é cheio de evangélico, né? Sim. Você contar um testemunho de que Jesus fez um milagre desse na tua vida pra um evangélico, ele vai glorificar e vai pular junto com você. É verdade. Mas quando você tá contando pra uma pessoa que não acredita em Deus, né? Ele vai ter uma certa rejeição por o que você tá falando. Ele vai atribuir isso a qualquer pessoa, menos a Deus. E eu já contei isso pra muitos clientes meus, e já teve muita gente que começava a chorar de escutar, né, o que Deus fez. E gente que muitas das vezes tava longe de Jesus e falar assim, ele ainda continua fazendo. Aí eu falo assim, ele sempre fez e sempre vai fazer. Não muda. Não muda. Deus não muda. Você tem uma coisa, é aquilo que eu falei. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê Jesus falando assim, olha, bem-aventurado. Gente, ser bem-aventurado é você ter firmeza no próprio Deus que você serve. O Davi que fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada me faltará não é que eu vou ter tudo, não. Não vai me faltar, é ele mesmo. É o pastor que não vai me faltar. Não vai me faltar. É porque, sabe o que acontece, André? As pessoas, às vezes, elas confundem as bênçãos de Deus com coisas materiais. Né? Então, por exemplo, a pessoa pra ser próspera, ela tem que ter um carrão. Ela tem que ter uma casa boa. Ela tem que... Então, esse é o conceito que o mundo traz. Paulo fala isso, olha, você sacrifique um corpo e renove a mente. E a gente, pra gente renovar a mente, a gente tem que entender que prosperidade, ela é a ausência de necessidade. Não significa que eu não possa ter. Eu possa ter. Mas significa que eu não vou servir ao que eu tenho. É. Não é? O que eu tenho que vai me servir. Não é verdade? É verdade. E isso é bíblico. Então, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Aí lá no verso 4, fala assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Verdade. Vocês estão entendendo que a questão não é que vai faltar as coisas, não vai faltar eu vou ser aquela pessoa multi-abençoada aqui na fase... Não, mesmo se eu estiver lá no vale da sombra da morte... É verdade. Ele vai estar comigo. É verdade. E essa atitude de chegar e falar assim, Senhor, minha vida está entregue em tuas mãos. É. Mas eu gostaria de viver. Eu gostaria de ver meus filhos crescerem. É. Né? Então, assim, essa é a nossa oração. É. Que deve ser feita. É. Não é verdade? Porque Deus, ele tem o melhor pra nós, André. É. É ou não é? É verdade. Deus vai ter sempre o melhor pra nós. Sempre o melhor. Só que às vezes nós não acreditamos. Não. Você quer ver uma coisa? Você vai no médico, faz um tratamento. O médico fala assim, ó, não resolveu. Aí você... Olha, preciso agora fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia. Ó, não resolveu. Ó, agora você precisa de um tempo em repouso. Não sei o que, não sei o que. Não resolveu. Aham. Aí o médico vira assim, ó, agora é só Deus. Pois é, agora é o momento certo. É. Não é? Agora é o momento certo. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. É. Eu ainda não passei por nenhuma situação difícil. Aham. Né? Eu ainda não passei. Nesse nível, eu ainda não passei. Aham. Já tive alguns problemas, mas não com essa gravidade. Aham. Eu não sei qual seria a minha reação. Aham. Mas eu peço a Deus que se eu tiver que passar por algo parecido, que Ele me dê sabedoria pra mim poder passar por isso. Verdade. Porque Deus sabe o que... Qual que é o meu suporte. A minha capacidade de suportar. É. As coisas. É. Né? Então que Ele me dê algo que eu possa, pelo menos, ter sabedoria. Às vezes eu não venho aguentar, mas que eu tenha sabedoria de não blasfemar contra Ele. Com certeza. O interessante é que essa adversidade vem na vida da gente pra... Pra Deus ser glorificado, muitas das vezes. Sim. Não tenho dúvida. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que eu passei pelo que eu passei. Pra muitas das vezes, sabe Deus se foi pra um desses doutores escutar o que eles escutaram. Pra você mesmo. Enfermeira. Eu lembro que esse doutor que eu tinha um acompanhamento aqui em Rayanes, toda vez antes de você chegar no doutor, você passava pela enfermeira. Sim. Porque há muitas visitas, você vai ficando frequente no lugar, ele já te conhece. A enfermeira, quando ela me chamava, que eu levantava ali do meio, ela... Ah, é o homem do milagre. Ela me chamava o Miracle Man. Olha que maravilha. Sabia. Sabia que Jesus tinha feito isso. É o homem do milagre. André, isso é fantástico. É lindo. Isso é fantástico. É lindo. Eu chego a ficar emocionado porque é a referência como que o mundo vê. É o homem do milagre. É. Aí, se vocês não acreditam, tá aqui. Tá aqui. É verdade. É isso que nós... Nós, como cristãos, nós precisamos carregar esses rótulos. É. É o homem de Deus. É o homem do milagre. É o homem da igreja. É. Nós precisamos carregar isso. É verdade. Você vê que hoje, quando se fala em igreja com algumas pessoas, com cristãos, há uma repulsa. Mas há uma repulsa por quê? Porque não é o... A pessoa não vê Deus na vida da pessoa. É. Não é? Não se vê Deus na vida da pessoa. É verdade. A pessoa carrega um rótulo. Eu sou crente. Mas de crente não tem nada. Não tem nada. Só tem um rótulo. O interior tá podre, como o próprio Jesus disse. É um sepulcro caiado. É. É. Bonitinho por fora, mas tá podre por dentro. Não tem o que apresentar pra sociedade. Não é isso? É. Como que você prega o evangelho pra uma pessoa sendo que você tá precisando ser evangelizado. É. Ser transformado pelo aquele evangelho que você prega, que tá falando que transforma. É. O primeiro a ser transformado somos nós. Isso é fantástico. É. Aqui, o homem do milagre. Isso é fantástico. Isso é assim. É você ver realmente que Deus tem as formas de trabalhar e do mundo reconhecer isso. Aham. Talvez ela nem muito acredita, mas ela já rotulou como o homem do milagre. O milagre. Isso aí já... É. Ela pode não acreditar, mas ô, Namakim, é o homem do milagre. É, mas... É verdade. É. E até mesmo porque é uma sala cheia de pessoa que tá com câncer. Sim. Então tá ali, 20, 30 pessoas. A enfermeira falando isso em voz alta dá esperança pra quem que tá ali perto, né? Claro. Ó, se chamou ele de o homem do milagre é porque ele teve um milagre na vida dele. Exatamente. Hoje eu vejo que tem muitas religiões hoje que eles dão uma falsa esperança pras pessoas. É. Principalmente em nome de Deus. É. É vendido algo falso. É. Algo que troca. Porque o momento que você abriu, que você foi dar o testemunho, que você falou que você ajoelhou quando ficou sabendo e falou assim, Senhor, tudo é seu. É. Minha vida está nas tuas mãos. É. Mas eu gostaria de viver, isso pra mim é um entendimento de uma pessoa que sabe realmente o que é orar pra Deus. É. E reconhecer a soberania e a grandeza de Deus. É. Não é? Porque a pessoa que vira e fala assim, você não sabe com o que você tá falando? Ei. Você precisa reconhecer quem é Deus. É. Quem é Deus. É verdade. Porque Deus é justo. É. Deus é amor e Deus também é justiça. É. Deus, ele, 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 é Ezequias, né, que recebeu a, o rei Ezequias que recebeu a notícia de Isaías, né, falou assim, ó, essa noite você morre. Aí diz a Bíblia que ele foi e orou. Orou. E aí Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Olha só. Não é? Então assim, é, é, que oração foi essa, né? É. Que oração foi essa? É. Aí eu pego casos assim como, como do senhor aqui. Aham. Tava conversando com o irmão José Carlos aqui também. Aham. Você vê que a multiforme graça de Deus, como ela alcança e como ela abrange as pessoas de uma maneira diferente com você aqui, com o José Carlos aqui outro dia, com outras pessoas que passaram aqui, o irmão José, outras pessoas que passaram aqui, de viverem o milagre de Deus, palpável, sem troca, sem barganha. É. Simplesmente porque é sincero de coração e se apresenta, reconhece Deus como Deus, como Senhor da vida e se colar o Senhor, estou aqui, né? Estou aqui. Na tua mão. O que o Senhor fizer pra mim... Isso é maravilhoso. É. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso me edificou muito. Pode saber que isso me edificou muito. Amém. Amém. Muito lindo porque você tem uma perspectiva de vida totalmente diferente. Você começa a olhar e falar assim, rapaz, é bom demais estar aqui junto, principalmente esse lugar que a gente vive, né, irmão Sinésio? Sim, sim. Muito bom, bom demais você crescer uma família aqui, a segurança, tudo que isso daqui traz pra gente, mas eu tenho certeza pra onde eu vou. Sim. E se for da vontade dele de eu ir, ele vai cuidar de quem ficar e, rapaz, eu vou estar num lugar muito melhor do que esse aqui. Essa é a nossa esperança. Porque se for pra gente ser cristão e ter medo de morrer, ter medo... Eu não estou falando pra você jamais que eu quero... Não, eu estou doido esperando a morte. Não, não quero não. Não é isso. Mas eu não tenho medo nenhum. Eu não tenho problema nenhum de partir desse mundo. Porque, rapaz, o que está esperando a gente é tão maravilhoso. Sim. E a eternidade não tem tempo, né? Eu acredito que quando a gente chegar lá uns mais antes, uns depois, vai olhar e vai falar assim, ó, vai ser rapidinho. É num piscar de olho. Daqui a pouquinho está... Vamos dizer que eu for primeiro? Daqui a pouquinho está o Vitor e está o Sinésio aqui também. Daqui a pouquinho está a minha família aqui também. Porque essa é a realidade que a gente tem que viver. Se a gente não viver uma vida cristã pensando desse jeito e pensando só nessas coisas material, nessas coisas desse mundo, a gente é um dos mais miseráveis. O próprio Jesus fala, né? Você precisa construir a sua riqueza ou armazenar a sua riqueza no céu, porque lá não tem traça nem nada, né? Aqui o que você vai fazer... E isso eu não estou pregando aqui, a preguiça, né? Não, não estou pregando isso. Verdade. Eu estou pregando que o nosso coração, ele tem que estar naquilo que tem valor pra nós. Que tem valor. E o valor que nós temos é nas coisas de Deus e não nas coisas dessa terra. Não é? Porque se tem algo que concorre com Deus, é a riqueza, é o dinheiro, é o mamão. É. É. Então, se o meu dinheiro, se o meu coração está no meu dinheiro, eu vou servir a ele, eu vou fazer tudo o que... Interessante que isso faz a gente voltar pra aquela conversa que a gente estava falando aqui antes de ligar as câmeras e tudo mais. Que Deus continue abençoando a tua vida, a vida do Vitor. Amém. Porque muita gente, irmão Sinésio, não estaria aqui três horas da tarde num sábado fazendo um negócio que vocês não estão sendo pagos, vamos dizer, ao olhar desse mundo, né? Sim, sim. Pô, todo sábado eu vou pra lá, mas vocês vêm pra cá porque vocês amam a obra do Senhor. Sim, sim. Vocês vêm pra cá porque sabem que através... Tem a noção que através dessas câmeras, alguém vai escutar e vai ser edificado. Almas vai ser salva através das palavras que é trocada aqui dentro dessa sala. Sim, e até o objetivo desse programa, desse quadro aqui, é exatamente as pessoas verem que elas não estão sozinhas e nem sofrem as coisas sozinhas nesse mundo. Que tem pessoas também que já passaram por situações que às vezes a pessoa tá vivendo. Eu tô vendo aqui vários comentários aqui das pessoas que estão pedindo oração e falando e fazendo alguns comentários daqui a pouco eu vou ler, mas é exatamente esse o objetivo. É. E o mais importante disso tudo é que o nome de Deus seja glorificado. Glorificado. Sabe por quê? A obra de Deus, como a gente tava falando, a obra de Deus ela precisa ser feita. É. Né? Ela não vai parar. É. O Espírito Santo de Deus é quem controla a igreja. É. Quem coordena a igreja. Isso não vai parar. É. André, isso não vai parar. Olha, dois mil anos de história que nós temos da morte de Cristo até hoje, a igreja ela continua sendo igreja. Igreja. Continua sendo. E não parou. E quando a gente pega a história da igreja e vai analisar o que aconteceu, pessoas sendo empaladas, né? E sendo queimadas nas ruas. Pra clarear jardim de Roma. Exatamente. Pessoas sendo jogadas nos coliseus pra poder ser devoradas por feras. É. Não é isso? E o evangelho não parou. O cristianismo não parou. E não parou por quê? Porque é o Espírito Santo quem coordena, quem controla todas as coisas. Verdade. Né? Então é ele que controla. E o Espírito Santo é Deus. Então, o que que eu vejo? Se eu não fizer, Deus vai levantar outro pra vir fazer. Aham. E às vezes eu vou ficar na mesma mediocridade minha, só criticando quem tá fazendo. Aham. Né? E eu não me importo. Agora aqui tem 18 pessoas assistindo. Aham. A gente aqui agora. Tem 18 pessoas. Mas, se tiver uma aqui, se não tiver nenhuma aqui, isso aqui fica gravado na internet. Fica gravado. Verdade. É? Eu sei que às vezes a gente vai olhar aqui, depois de um período de horas, depois de dia, você vai olhar, tem duas mil pessoas que já assistiram. Olha só. Então, assim, o que nós queremos exatamente transmitir pro povo que, olha, dificuldades todas passam. É. Todos nós vamos passar. É. A prova, a agenda tá lá na mão de Deus. Uma hora nós vamos passar por ela. É. Uma hora nós vamos passar. Aham. Mas o mais importante é onde nossa fé está firmada. É. Eu fiz um Não é Bem Assim aqui. Aquele quadro que eu faço falando sobre a casa da rocha, a casa da areia. Aham. Né? Eu não sei se você ouviu. Em que a casa da rocha, ela é igual a casa da areia. Aham. Só que a casa da rocha, ela não está construída na rocha, está construída na areia. Aham. Né? Quando a gente vai analisar o texto, a gente pega o texto em Lucas e em Mateus, a gente vê que as duas casas, elas estão no mesmo plano e elas são iguais. Só com fundação diferente. Só com a fundação diferente. O da rocha, que fala, ele cavou até ele firmar os alicerces na rocha. Aham. Né? E o da areia, não. Ele simplesmente levantou ali da terra pra cima. É. Né? Simplesmente levantou da terra pra cima. Só que tem as intempéries da vida. É. Vem vento, vem tempestade, vem tudo. É. Né? E as duas casas, uma do lado da outra, a que não tinha fundamento, ruiu. É. E a que tinha fundamento, ficou. É. É isso que nós precisamos fazer. E a nossa rocha, ela chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. É. Jesus Cristo. Aí você vê que... Interessantíssimo. É. É por isso que você vê pessoas em situação, às vezes, terminal de uma doença ou de um acidente, qualquer coisa. E a pessoa fala, não, eu sei em quem tenho crido. Traz mais esperança pra gente do que a gente que tá vivo. Eu já entrei numa casa, num... Uhum. E eu falei assim, vou levar uma mensagem pra essa pessoa. Uhum. Eu saí de lá... Uhum. 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 Eu saí dali consolado. Uhum. Uhum. A pessoa que tava ali tinha muito mais de Deus pra me dar do que eu. Do que você. É. Pra dar pra ela. É. Ela sabia o que que tava acontecendo com ela. É. Ela sabia quem estava ali. Ela tinha certeza. Não sabia, não. Ela tinha certeza. Verdade. Tinha tanta convicção, porque eu saí dali e falei assim, gente, eu questionei a minha fé. Uhum. Uhum. Eu questionei e foi a minha fé. Falei assim, meu Deus do céu. É. É. Interessante. Vocês tão aqui nos Estados Unidos, vinte e tantos anos. Isso. Novembro, novembro faz vinte e três anos que a gente chegou aqui. Cheguei. Os dois filhos nasceram aqui? Os dois nasceram aqui. Porque o Andrew, a gente chegou e depois, a gente casou no Brasil, ficou dois anos lá e mudamos pra cá, né? Ah, entendi. Então, a gente esperou dez anos pra ter, pra construir um pé de meia pra depois ter filho, né? Então, o Andrew nasceu em Falma, a Rachel também nasceu em Falma. O Andrew tá com quatorze, vai fazer quinze e a Rachel tá com dez, vai indo pra onze anos. É, e eles são uma família, gente, quem tá nos assistindo, são muito ativos na igreja. Você hoje lidera os diáconos, né? Aham. É uma... Misericórdia de Deus. Sim, mas é uma área que precisa, é uma das áreas que precisa funcionar muito bem na igreja, né? Verdade. E a irmã Viviane, ela trabalha com a capelania, ela é líder do grupo de capelães da igreja, né? Então, eu, inclusive, eu faço parte desse... do grupo também, né? De capelão. E, então, são pessoas que estão ativas, né? Estão trabalhando pro reino de Deus. Glória a Deus. São pessoas que estão paradas e estagnadas. Verdade. É verdade? Verdade. Mas vocês vieram, então... Você tava me falando um negócio do pastor Israel lá no Brasil? Isso, isso. Porque a gente decidiu vir pros Estados Unidos e fomos correr atrás de passaporte, de visto. E, pra falar a verdade pra você, eu não esperava que ia dar certo. Mas aí, de uma hora pra outra, tá eu e a Viviane com o passaporte e visto na mão e sem saber pra onde que ia. Porque a nossa história é um pouco diferente, porque que nem a gente vive aqui, a gente conhece muito a história de todo mundo que já conhecia alguém nos Estados Unidos. E a gente não conhecia ninguém. Ninguém, mas ninguém mesmo. Eu pensei até na hipótese da época de juntar um dinheirinho e ir pra Flórida, pra algum lugar, assim, e chegar lá e ficar esperando à mercê do que ia acontecer, né? Mas você já tinha esse desejo de mudar do Brasil. De mudar do Brasil, isso. Tanto você quanto a irmã Viviane. Tanto eu, é. Eu com 21 anos e ela com 20 anos e a gente com esse desejo. E eu sempre ia na reunião de obreiro, lá no Belém, no centro de São Paulo, no Belenzinho. Eu sempre ia, quando eu tinha oportunidade, que o trabalho permitiu, eu ia na reunião de obreiro. O meu cunhado falou assim, vou ir na reunião de obreiro, você não quer ir? Eu falei, vamos, né? Eu gostava de ir lá porque você passava o dia todo lá e tinha três pregadores sempre de fora pregando lá. E a igreja do Belém servia almoço, tudo pra quem que tava lá, né? Sim. E a gente foi lá, é interessante a gente tocar nesse assunto, que a gente foi lá, chegou lá, o pastor que pregou na parte da manhã, antes do almoço, foi o pastor Israel. Sim. Israel Marcelino. E ele pregou e eu e o meu cunhado pegamos a fila pra poder, depois da pregação e tudo, pegamos a fila pra poder ir pegar o almoço, né? E nós estamos no corredor assim da igreja, na fila, aquela fila grande, e o pastor Israel sentado. Eu não tinha passado pela minha mente de que eu podia conversar com ele, né? Através desse assunto, eu não tava nem... A gente já se mantém um pouco de distância, né? Isso, isso. O que que eu vou falar e tal, é. Porque tá aqui um pastor dos Estados Unidos, eu aqui, um moleque crescendo, o bairro que eu cresci lá em São Paulo, um lugar desfavorecido, vamos dizer assim. Eu olhava e falava assim, puxa vida, jamais, né? E o meu cunhado, ele me ajudou muito nessa situação, porque tava eu e ele na fila, e o pastor Israel conversando numa salinha assim, com uma pessoa, né? Aí o meu cunhado falou assim, olha lá o homem lá, rapaz, olha lá, conversa com ele. Eu falei assim, não vou nada. Eu falei assim, rapaz, vai lá, conversa com o homem, o não você já tem, se você não for. E você conversando com ele... O Vitor pensa de vereda esse negócio de não. André, o não você não tem. Ele pensa de vereda. Você não tem o não, porque você não foi perguntar pra ele. Você só tem o não quando você vai perguntar alguma coisa, e quando você não perguntar, você não tem o não. Então... É, 50%. Aí meu cunhado falou assim, vai lá, André, conversa com ele. E eu juntei ali a minha força que eu tinha, e fui lá, aí ele parou de conversar com a pessoa, ele olhou pra mim e falou, pois não, irmão. Eu falei assim, pastor, eu com a minha esposa tenho visto, estamos tudo no jeito pra ir pros Estados Unidos, mas eu não sei pra onde que eu vou, né? Eu não sei, me desculpa de eu interferir, mas eu não sei pra onde que eu vou, se o senhor puder me ajudar de alguma forma. É interessante que eu carrego isso 23 anos já na minha carteira. Eu já mostrei isso pra ele depois, várias vezes. Eu tenho esse cartãozinho. É essa câmera aqui, Vitão? É. Esse cartãozinho, ele anda 23 anos já junto comigo. Não é promessa nenhuma, não. É que eu guardo, é interessante. Faz parte da minha história, né? Claro, claro. Faz parte da minha história. Nessa conversa, ele arrancou esse cartão, cartãozinho se você olhar, pode olhar. Tá escrito aí a Main Street de Rayanes, que é onde que era a nossa igreja antes, né? Ele catou esse cartãozinho e escreveu aí atrás um endereço de São Paulo. Ele falou assim, tá vendo? Alameda Barros. Sim. Ele falou assim, irmão, quarta-feira, 8 horas da noite, você me encontra nesse endereço aqui e leva a tua esposa pra gente conversar. Aí eu peguei esse cartãozinho e coloquei, meu canhado falou assim, e aí, Dé? Eu falei assim, rapaz, o homem parece que vai me ajudar. O bigode vai me ajudar. É, mas só que você, eu, eu, eu cresci de uma maneira que, sem ser da minha família, sem ser dos meus pais, uma que lá no Brasil a gente já cresce, eu não sei você, mas eu já cresci nesse ritmo, ninguém não dá nada pra ninguém, ninguém não estende a mão pra ninguém, é mais fácil tirar, mas, né? Na quarta... Sempre tem que ter algo em troca, né? Verdade, verdade. Sempre tem que ter algo em troca. Aí, na quarta-feira, fui lá, eu com a Viviane, fui lá, cheguei lá, um prédio, aí o... O segurança, né, que fica ali na guarita, falei assim, ó, eu tô aqui pra falar com o pastor e tal, 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 tal. Ele falou assim, ah, ele tá te esperando, você pode ir aqui, subir e tal. Me deu o número do andar, cheguei lá, o pastor Israel abriu a porta, falei, meu Deus do céu. Aí, sentamos, né? Começamos a conversar, ele explicou pra mim como é que funcionava aqui e tal, tal. Eu falei assim, ó, pastor, muito obrigado, né? Por tudo isso e tal, mas aonde que eu vou morar? Ele falou assim, você vai morar comigo? Nunca tinha me visto, não sabia quem que eu era. Ele me viu ali na reunião de obreiro, mas ladrão entra na reunião de obreiro também, não entra? Claro. O macumbeiro também entra, porque eles não pediam nada, nenhuma identificação, né? Claro. Aí ele falou assim, você vai morar comigo? Vou morar com você, pastor, você vai morar comigo. Marcamos tudo, depois disso, né, ficou aquela conversando e tal, e isso era no março, acredito, no começo do ano, quando foi em novembro, 11 de novembro a gente chegou aqui em Boston. E o pastor Israel e a irmã Leia foram buscar a gente lá no aeroporto. Ah, pra mim aquilo foi o máximo. Ah, meu Deus do céu. Né? E trouxe a gente pra dentro da casa dele. Os três meninos, os três filhos dele, o pastor Denis, o Peter, o Rodrigo, eles eram solteiros ainda, né? E a gente morou junto com o pastor Israel um ano e três meses. Um ano e três meses. Eu saí da casa do pastor Israel, eu morei num apartamentinho de um quarto seis meses, saí desse apartamento e comprei a primeira casa que a gente morou aqui. Então você olha pra toda essa trajetória, você olha pra tudo isso, você fala assim, pra mim, porque você falar pra uma pessoa assim, você é como se fosse um dos meus filhos, é fácil. Você agir é um pouco mais difícil. E ele falava e ele agia. Nossa, Deus. Ele agia como então, né? Então eu olho pra essa situação hoje, eu falei isso já pra ele, eu não teria coragem de fazer por mim o que ele fez. Eu não teria coragem, porque ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Mas o Deus que ele servia e o Deus que eu servia talvez testificou no coração dele, né? E ele estendeu a mão pra mim e eu só tenho gratidão no meu coração. O pastor Israel é o pastor pai do pastor Denis, né? Isso. Ele teve aqui, ele pastoreou aqui a igreja por vários anos. Quando eu cheguei aqui, já era o pastor Denis, não era mais o pastor Israel. E eu conversei pouquíssimo com o pastor Israel. Tô esperando ele aí pra nós trocarmos uma ideia aqui também, sabe? Mas, espera, essa pandemia passar, ele já falou que vem e tudo. Que bom. Mas, então, e eu sim, essas coisas, pastor, com o André, essas coisas a gente vê que Deus, ele cuida da gente, né? Cuida. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Tem um escritor que fala assim, né? Ou você vive achando que tudo é um milagre ou você não acredita em milagres. Verdade. A gente precisa viver dessa forma. Verdade. Eu prefiro acreditar que tudo é um milagre. É. Eu prefiro acreditar que Deus é... Que controla todas as coisas, ele sabe todas as coisas e que eu vou ser surpreendido ali na frente. Um passo que eu der, eu vou ser surpreendido. Verdade. É. E uma saída, por exemplo, assim, você vai para uma casa de uma pessoa que você não conhece? É. Não tem... É. Sem trabalho. Sem língua. É uma situação que você está invadindo a privacidade da família toda. Sim, sim. Vamos dizer, né? Sim, sim. É. Não é uma situação muito normal de fazer. Até hoje mesmo, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Você não conhece as pessoas, né? Até para você levar uma pessoa na sua casa hoje, você precisa ter um pouco de cuidado em relação a isto, né? É. Porque nem todo mundo que vai chegar na sua casa vai olhar e vai, né? Oh, irmão, seu irmão é próspero e tudo e vai ficar alegre com aquilo. Tem pessoas que ficam alegres com a prosperidade. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e falei com ela assim, olha, nos Estados Unidos são poucas as pessoas que ajudam o outro, o próximo. Poucas. É. Poucas. E se eu sabe de que eu estou falando? Tem poucas pessoas aqui que ajudam o próximo. Tem pessoas aqui que querem seu bem. É. Existem pessoas aqui que querem seu bem. Só que elas querem seu bem até o nível delas. Que você não passa. Eles põem uma limitação. Exatamente. Exatamente. Infelizmente, é um perfil de muitos aqui. É. Que muitos que ajudam os outros, mas pensando, olha, se ele alcançar... Eu tenho um carro, se ele comprar dois, ele já não pode comprar o segundo. É. Né? Porque aí já vai me passar e... Infelizmente é isso. Quando não é a moeda de troca, não, eu vou te ajudar, mas eu quero... Algo em... Algo em troca. É. E aí a gente volta lá para o início da conversa, né? Senhor, minha vida está nas tuas mãos. É. O que tem valor para mim? É. Né? Qual... Qual que é o meu valor? O salmista fala, né? Essa noite pedirão a tua alma, louco. E aí? Você vai dormir nas suas camas todas hoje? Vai comer a sua comida toda hoje? Toda hoje. O que você tem para apresentar? É. Não é o que o salmista diz? É. O que você tem para apresentar? Essa noite eu vou te pedir a tua alma, e aí? E a gente vive uma vida inteirinha sem prestar muita atenção daquele nu eu saí e nu eu voltarei, né? É, ué. Nu eu saí e nu eu voltarei. Eu vou te falar uma coisa. Eu preguei duas vezes. As últimas três vezes que eu preguei aqui na igreja, eu preguei uma mensagem mais de exortação. É, e eu preguei as últimas duas mensagens, eu preguei falando exatamente sobre o sermão do monte. E vou te falar, o sermão do monte, ele mexeu muito comigo. É. Mexeu. Ele me cobrou muito na questão da minha fé. Qual que é a minha motivação para servir a Deus? Por que que eu faço isso aqui? Por que que eu estou trabalhando? Qual que é a minha motivação para isso? Aham. Por que que eu participo de um grupo de capelães? Aham. Por que que às vezes, entre aspas, eu estou perdendo tempo com um casal dando conselho? Por que que às vezes eu estou perdendo tempo com um americano, igual outro dia eu estava, até falei com a irmã Viviane. Aham. Porque ele tinha achado a sua esposa em cima da cama dele com outra mulher. Uma pessoa que estava, por que que a gente, por que que você faz isso? Porque você está juntando tesouro no céu. Eu respondo para vocês, porque eu estou de fora. Isso daqui tudo que vocês fazem aqui, esse trabalho da capelania, vocês estão juntando tesouro no céu. Sim. Né? Vocês estão olhando e falando assim, eu preciso do dólar para poder viver, para poder pagar minhas contas, para poder pagar, para poder crescer minha família, né? As necessidades. Mas isso tudo é passageiro. Isso tudo vai ficar aqui. Sim. Né? E quando eu chegar lá, eu vou ter que mostrar a minha mão para ele. E para todos os amigos, irmão, diácono, as pessoas mais próximas de mim, eu procuro falar isso para ele. Eu falo assim, meu irmão, um dia nós todos vamos ter que chegar na presença do mestre e fazer assim, ó. E o que que vai ter na nossa mão? É o que o salmista diz, o que que você vai apresentar? Eu falo assim, ô senhor, não deixa eu chegar com a minha mão vazia, meu Deus. Né? É? É assim? Aham. O que que você vai apresentar? É isso. Eu fico olhando, André, e a conversa é com você, mas eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida. Mas eu fico olhando que eu escutei muito aqui nos Estados Unidos uma frase que me incomoda e me incomodou muito. Aham. É, é, e essa frase é assim, aqui não é igual o Brasil. O que? Tudo que você vai fazer aqui, aqui não é igual o Brasil. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Raianes, que eu mudei pra cá, que eu vim da ilha. Aham. Eu virei pastor Dennis, falei com o pastor Dennis assim, eu queria um culto de ação de graça na minha casa, pastor. Aham. Mas eu não contei pra ele o motivo por que que era. Aham. Mas eu tinha um motivo pra me fazer um culto de ação de graça na minha casa. E como eu participava do louvor, eu falei assim, lá em casa não vai caber a igreja toda, a igreja é muito grande. Aham. Na época que eu participava lá, o pessoal que tava mais próximo tinha acabado de chegar aqui. É. Inclusive nesse dia até o pastor Dennis foi lá em casa. Olha. Foi a Letícia, fizemos um louvor, o Emerson Pedrosa também estava aqui. Aham. Ele também esteve lá em casa. E daqui uns dias eu vou estar numa live com ele aqui também. Ó. Então, é, é... Foi, foi ali aquele, aquele pessoal ali em casa ali. Mas eu, eu, uma coisa que me incomodava, e eu falei isso com a minha esposa, com a Tisele, eu falei assim, me incomoda aqui as pessoas virarem e falarem assim que, é, aqui não é igual o Brasil. Aqui é diferente. E isso me incomodou porque eu falei assim, gente, o Deus daqui não é diferente do Deus que eu servia no Brasil. É. A palavra de Deus que eu vim com ela do Brasil é a palavra de Deus daqui. O, 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 o evangelho é, 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 é uma coisa de comunidade que se ajum, se ajudam entre si. A igreja primitiva, eles, a Bíblia falava, quando você pega Atos 2, eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos e reunidos em oração no Partido Pão. Não é, então assim, você vê que é um conjunto. E aqui as pessoas estão isoladas. É. Estavam isoladas, aquela coisa assim de estar isolada. E eu, no Brasil, eu, normalmente, eu tinha mais gente, estava mais próximo, né? Às vezes você estava mais próximo de um irmão aqui, às vezes você estava... Porque quanto mais próximo você está, André, você pode ver o que aquele irmão está precisando. É. Né? Ou se ele não está precisando, é você que está precisando. Você tem uma oportunidade de você falar com aquela pessoa. Ei, eu estou... Minha situação não está, não está legal. É. Então, eu sempre ouvi isso e eu pedi esse culto de ação de graças lá em casa, os irmãos foram e tudo. Mas o que eu observo é que as pessoas aqui, elas vão... vai se distanciando, vai tomando distância, né? Você perde, assim, o contato. Eu não estou falando para ficar tudo montuado dentro da casa dos outros, mas eu estou falando para ter um nível de comunhão em que você olha para a pessoa e fala com ela assim, cara, eu senti de te abençoar aqui, né? Deus está trabalhando isso, falando comigo, eu preciso de te abençoar aqui, né? Olha como é que você está, cara, eu estou vendo que você está assim, 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 assado. Esse é o nosso conceito de evangelho. Então, essas frases, elas sempre me incomodaram, sempre me incomodaram. Tanto é que eu gosto de ter sempre pessoas, estar conversando com uma pessoa aqui, conversando com uma pessoa ali, vai lá em casa, chega no verão, a gente faz churrasco, junta, a gente conversa. Eu gosto sempre de estar nessa comunhão, eu sempre gosto de estar unido com essas pessoas. E, às vezes, isso aqui, aqui nos Estados Unidos, eu entendo a cultura, a cultura mais distante e tudo, mas nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. E outra frase que eu ouvi muito aqui, olha, Estados Unidos, né, lá fora da ilha, você, Deus vai, né, não é a mesma coisa, lá você não vai ganhar dinheiro, que não sei o quê e tal, e aí eu, gente, tinha hora que eu falava assim, gente, o pessoal não entendeu ainda qual que é a minha expectativa. E eu vim pra fora aqui, saí aqui, não tinha igreja, vim aqui na escola dominical, participei aqui algumas vezes na escola dominical sozinho, sem minha família, porque eu tinha que vir sozinho, tava arrumando casa. Eu lembro, eu lembro. Sim, aí eu vim, eu participava da escola dominical, sempre fui, gostei muito de escola dominical. A partir do momento que eu comecei a participar da escola dominical, eu gostava demais. E aí, cheguei aqui na igreja, né, aí arrumei uma casa ali embaixo, ali não tava legal não, mas sempre eu falava o que ia dizer, um pouquinho de paciência que as coisas vão acertar, você me ajuda que as coisas vão acertar. E ia dizer, ele nunca me criticou. Tá ruim, essa casa aqui tá muito ruim. Às vezes você via que ela não tava feliz, mas ela também não me criticava também, não. E tudo devido àquela situação. Aí hoje eu fico olhando, né, o que eu passei, as palavras ruins, porque tem muita gente pra te jogar pra baixo, é o que mais tem. E a vida que eu levo hoje, não sou rico, mas eu tenho uma família estruturada, e hoje eu estou numa posição bem estruturada. Mas não dependeu de mim. Dependeu do próprio Deus que me sustenta. Com certeza. Porque ele me dá uma boa estrutura que eu saiba que quanto mais tempo eu tiver, eu vou empregar na obra dele. É. Então, o que eu faço? Eu não sei se poderia falar uma barganha, né? Eu cuido das coisas de Deus e ele cuida das minhas coisas. Com certeza. O que ele quer da gente é isso, né? Pronto. Ele não criou a gente. É que a gente não entende isso. A gente pensa que é com a força dos nossos braços, né? Mas não é com as forças do nosso braço. É igual você falou, não é também você dar uma de braço curto, né? Você vê o trabalho e você querer não fazer. E passando, muitas das vezes, por necessidade, o trabalho está ali e você não quer fazer. Mas só que ele não criou a gente pra gente viver desesperado, trabalhando em três serviços, né? Aquela loucura, aquela avareza, né? Não é isso que ele quer. Não, e assim, você perde a vida ganhando dinheiro, depois tem que gastar o dinheiro todo tentando ganhar a vida. Tentando ganhar a vida. É, perde o dinheiro tentando ganhar a vida. É o que acontece com muitos. E não adianta, Sinésio, você tem filho, eu também tenho. Não adianta. A hora da gente ser pai, a hora da gente ser mãe é agora. Sim. Eu não quero, daqui 10 anos, sentar com você de novo e falar assim, eu devia ter aproveitado meus filhos melhor. Tá lá, ó, um tem 15, vai fazer 15, a outra vai fazer 11, mas eu não tenho nada pra reclamar todo. Se eu posso ir pra levar pra escola, eu levo. Se eu posso ir buscar na escola, eu vou e busco. É verdade. Quanto mais perto eu poder estar, eu quero estar. Porque no dia de amanhã eu não quero olhar e falar assim, eu corri muito atrás de dinheiro e eu perdi os meus filhos. E aí tentar preencher isso que eu perdi na vida deles com dinheiro. Tentar comprar eles com uma coisa ou com a outra e quando na realidade o que eles querem é a presença da gente. E é o legado, né? É. É o legado. Você tá deixando um legado pros seus filhos que eles vão virar gente no futuro, gente que eu tô falando, né, de respeito e tudo, e vão ser pessoas honestas dentro da sociedade, ser pessoas de referência pela referência que eles tiveram. É. Com o pai. O pai que esteve presente. É. O pai que esteve ali acompanhando o crescimento. Verdade. É igual eu falo com meus filhos, vocês não podem reclamar de mim. Por mais que às vezes eu pareça eu ser falho, né, mas eu tô fazendo o melhor que a gente pode fazer. Porque primeiro que a gente ama os filhos, né, a família. É a herança, né? Exatamente. Então, por mais que a gente queira fazer o melhor, mas a gente trabalha dentro das nossas condições. Eu tenho, às vezes eu pergunto pros meninos, pros meus dois, né, eles gostam muito de um videogame, de um jogo. E quem? E qual deles que não gosta, né? E aí, mas às vezes eu pergunto pra eles. Até o Vitor falou ali agora que ele joga videogame até hoje. Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Tá tranquilo aí que você tá precisando? Tá tudo com... Não, pai, tá tranquilo. Não, tá bom. Meu filho precisa... Meu Deus do céu, se eu perguntasse pra mim isso, quando eu era jovem. Ai, ai. É, André, nós temos aqui uma hora e quinze, rapaz. Olha aí. O tempo voa, graças a Deus. Vai rápido. Olha, eu assim, eu fui muito edificado. Graças a Deus. Pelo seu testemunho de vida, né, de... Seu testemunho, ele falou muito comigo. Pode ter certeza que... Não tô falando aqui pra fazer nenhum tipo de sensacionalismo, não, porque eu não sou disso. Eu não faço isso. E fui muito edificado. Eu quero... Deixa eu só ler algumas... Ó, tem mensagem demais aqui, gente. Meu Deus do céu. Tem muita gente aqui, ó. É... Meus irmãos. E eu não dá pra me ler isso aqui tudo, não. Você conhece a... Deixa eu ver aqui. A Noemi Caetano? A minha sobrinha. Tá te assistindo. Olha aí, ó. Tem bastante gente da sua família aqui assistindo. Ó, interessante. A minha sobrinha. Amém, amém. Deus abençoe. Ardini Caetano também. Minha irmã. Isso é arte da Viviane, ela que deve ter falado. Até o... Que eu não falei nada pra ninguém. O Roberto Canela de Fogo também. O Robertão, o Tocha. O Robertão, o Tocha. Aí, na mensagem do Roberto, tá saindo fogo ou não? Porque... É só glória. É, gente. Mas tem vários aqui, ó. Maria Rita, José Basilidio, né? Maria da Silva. É... Tem várias pessoas participando aqui, ó. Essa irmã Maria da Silva, ela acompanha a gente. Tava aqui semana passada, nos outros dias também. Deus continue te abençoando, minha irmã. É... Alejandra... Alejandra... Alejandra, deve ser assim que fala, né? Alejandra não... Acho que é Alejandra, deve ser, né? Alejandra Romero. Fernando Garcia. Catarina Franco. Hanna da Silva. Lucélia. É... O José, tá falando lá de Taubaté. André, ou a Juliana... Já... Ou... Irmã da Viviane. Porque a família toda tá lá assistindo lá. Olha aí. Que benção, hein? Glória a Deus. Manda um oi pra eles aí, que... Irmã Jossara também, Matos. Irmã Arlete. Jacob. Antônio. Temos várias pessoas aqui nos acompanhando. Se você puder deixar um like, compartilhar. Nós temos as nossas redes sociais também, irmãos. Na internet. Né? A Rich TV no YouTube. Lá você tem vários vídeos. Tem vários cortes desses podcasts que nós gravamos aqui aos sábados. Tem eles também na íntegra. Você pode procurar também nossos canais também no Spotify, ou no podcast da Apple, ou em outras... Deezer, né, Victor? Em várias outras... Estão trabalhando. Eles estão dificultando pra nós. É mesmo? Mas tem vários canais. É só você nos procurar. E você que quiser mandar pra nós uma mensagem, nosso canal, nossos canais, né? Tanto no YouTube, quanto aqui no Facebook. Os irmãos podem entrar em contato. Se quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, os irmãos podem entrar em contato conosco por aqui. Eu vi alguém aqui me pedindo meu WhatsApp. Mas eu não achei aqui de novo o comentário, não. Só vi assim por alto. Pode entrar em contato conosco aqui nos canais da igreja mesmo aqui, que a gente responde. Ou é eu ou o Victor que vai estar respondendo aí vocês aqui. Tá bom? E eu quero agradecer primeiramente aqui ao André. Foi um prazer. Prazer. Foi todo nosso. Uma honra. Muito bom. Esse programa aqui, cada dia que eu venho aqui eu saio mais impactado. Eu não sei... Parece que tem várias pessoas também que nos acompanham aqui também, que são abençoadas por esse programa, mas cada vez que eu venho aqui eu converso com um, converso com o outro. É sempre muito bom. Glória a Deus. É. Nossos canais estão aparecendo aqui na TV, gente. Olha. Ficou rodando aí durante o tempo todo. Na televisão. Tem vários quadros aqui. A igreja produz muitos conteúdos. Então você pode estar acompanhando. Amanhã nós teremos o nosso culto aqui. nove e meia e onze e meia da manhã. Todos os dois serão transmitidos online. E nós aguardamos você aí também na nossa audiência. Sim. O próprio filho do André, o Andrew, é um dos cameramen da igreja. Ele tá sempre aí agarrado com a gente. Exatamente. Lá é igual lá em casa. Todo mundo tem que trabalhar. Lá em casa também eu... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar aí só parado, não. Ainda mais carne de homem não dá pastel. Não é, André? Tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar só parado, não. André, e eu quero agradecer você também que tá participando conosco aqui. Mandou sua mensagem aqui. Esteve conosco aqui até agora. Agradecer você. E tem muita gente, André, que tá pedindo oração aqui. Várias pessoas. E você ora pra nós? Eu oro. Eu quero te convidar pra orar conosco. Nós vamos orar em conjunto. Você pode ter sua própria experiência pessoal com Deus. Porque às vezes a pessoa fica caçando um canal pra poder levá-las a Deus. Nós somos canais de bênção pra outras pessoas também. Mas tem um momento que a pessoa precisa ter a própria experiência. No seu caso, foi ajoelhado fazendo o seu trabalho dentro de uma casa e tudo ali que você teve a sua experiência aí que você contou aqui pra gente. Então você pode ter a sua própria experiência com Deus. E falar assim, não, eu sirvo a um Deus que ele me ouve de perto. É. É. Ele tá aqui do meu lado me ouvindo. É verdade. Então eu quero te convidar, você que pediu oração aqui, por várias situações. Mas esse Covid, essa doença que tá aí assolando toda a humanidade, tem muitas pessoas passando muito mal com isso. Pessoas pedindo pro casamento, pela vida financeira. Pra vida financeira, normalmente eu falo pra Deus dar também sabedoria. Porque dinheiro não aceita desaforo, não é verdade? É verdade. Dinheiro é algo que não aceita desaforo. Então, é... Orar por filhos. Tem uma pessoa que falou que tem alguém em coma no hospital, entubado, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer que você ore e coloque suas necessidades diante dele. Verdade. Também. Nós estaremos orando, estaremos orando com você e também. Mas eu quero que você também ore a Deus. Que você... E não só conte com essa oração do sábado aqui, não. Né? Você orou conosco aqui. À noite você dobra o seu joelho. Amanhã você tenha seu momento de devocional. Apresente a Deus as suas necessidades, as suas ansiedades. Aquilo que te incomoda. Né? Se coloque numa posição de servo de Deus, de filho de Deus ali, ó. Junto dele. E ele vai falar ao teu coração. Isso aí eu não tenho dúvida. Verdade. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. Vamos orar então. Amém. Amém. Pai querido, na tua presença, Senhor. Estamos aqui com um coração agradecido ao Senhor. Amém, Jesus. Por esse momento que nós estivemos aqui juntos, Senhor. Sim, meu Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa levar a resposta para o aflito, para o necessitado. Senhor, para aqueles que estão tristes nessa hora, Senhor. Sim. Aqueles que estão enfermos. Meu Deus, aquilo que o Senhor fez por mim, que o Senhor possa fazer por eles também. Sim, meu Deus. Creio. Meu Deus, o Senhor é o príncipe da paz. Sim. Enche o coração dessas pessoas de paz, meu Deus. Sim, meu Deus. Porque o Senhor é o príncipe da paz. E a paz que o Senhor traz é uma paz perfeita. Uma paz que abençoa. Uma paz que traz segurança. Entra, Senhor, nos lares. Através, Senhor, desse meio de comunicação. Todos os que nos assistiu, Senhor, que fez um pedido de oração. Nós não sabemos falar todos eles. Mas o Senhor conhece, Senhor, a cada pedido de oração. Senhor. Deus responde a cada um deles conforme a Tua vontade. Conforme o Teu querer. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Senhor, que a Tua bênção possa ser com cada um, Senhor. Dos irmãos, dos amigos, dos parentes que escutaram e que ainda vão escutar, Senhor, esse podcast que gravamos aqui hoje. Senhor, que o Senhor e a presença do Senhor continue, Senhor, junto com o irmão Sinésia e com o Vitor, Senhor. Que eles possam continuar fazendo esse trabalho, Senhor, que é bênção para a Tua igreja. Bênção para o Teu reino. Senhor, é uma plantação que eles vão colher lá no céu. E isso que é o desejo, Senhor, do coração deles, de trabalhar para o Senhor. No nome de Jesus, Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e tenham um final de semana abençoado. Amém. Amém.